Hello, Little Giants! Olha só quem está aqui novamente! Teacher Naná e o Saci Pererê! Yes! Ele vai nos acompanhar ao longo da semana toda para me ajudar a apresentar todos os personagens das lendas do folclore brasileiro. E sabe quem eu vou apresentar para vocês hoje? Não? O Curupira! Vocês já ouviram falar do Curupira? No? Yes? Maybe? O Curupira é do folclore brasileiro também e ele vive lá na floresta. Ele tem o corpo parecido com o nosso, só que os pezinhos dele são ao contrário. É isso mesmo! Ele tem os pezinhos virados para trás. E sabe por que os pezinhos dele são assim? Não! Porque ele deixa as pegadas ao contrário na floresta. Assim, ele consegue distrair os caçadores que seguem as pegadas na direção oposta. E desse jeito, não consegue encontrar os animais que continuam livres, brincando e se divertindo. É! E vocês querem ver só como é o pé do Curupira? Curupira? Yes! Vocês receberam aí no kit duas formas de pé iguais a essas daqui. E vocês podem pintar, desenhar, colorir do jeito que vocês quiserem. Eu tenho aqui comigo canetinha e eu vou pintar um pé bem bonito para vocês verem como vai ficar. Olha só! Que cor que vocês vão escolher para pintar o pé de vocês? Vocês podem desenhar as unhas se vocês quiserem. Escrever o nome com a ajuda do papai ou da mamãe. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? So colorful! Depois de decorar os pés, é só a gente encaixar no nosso próprio pé e ele vai ficar virado lá para trás. Olha só que legal! Pelo buraquinho a gente encaixa o pé, passa lá pelo calcanhar e... Tcharam! Você vê? Deixa eu ver o outro. Tcharam! Olha só! Esse é o pé da Ticha Nanau Verdadeiro e esse daqui está representando o pé do Curupira. Depois de colocar, vocês podem sair andando pela casa, deixando as pegadas ao contrário também. e se... Pum, 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 pum. Like the Curupira! Vocês gostaram dessa atividade? Eu amei! Não esquece de tirar foto e me mandar, tá bom? Um beijão e até amanhã! Tchau!